Ferrou Agora ferrou No crime de responsa O X9 me dedurou Agora ferrou Agora ferrou Na Câmara passou E o Senado aprovou Agora ferrou Vai, vai, vocês me destruirão Vão tomar no cu Cunha também Nem o Tiririca Se absegue Não sei pra quê Corrupção Sempre existiu No Brasil Quero continuar Presidenta Mas sofri golpe Agora ferrou Agora ferrou Deixei o poder pro idiota do temer Agora ferrou Agora ferrou Claro que foi golpe O meu tapete puxou Vai, vai, vai Temer é um vampiro Não toma no cu Coxinhas também Nem o Tiririca Se absegue Não sei pra quê Não sei pra quê Corrupção Sempre existiu No Brasil Quero continuar Presidenta Mas sofri golpe O processo acabou O processo acabou O ferrou Eu fiz nada Quem quer saber Que se importa Brasil Eu vou pra Cuba Tragar um charuto Tragar um charuto Mas não estou Inabilitada Então ainda posso voltar Ainda posso voltar Eu voltarei Olá galofritenses A Dilmã está aqui Para dar um recado Bem importante Você tem que se inscrever No canal do galofrito Conferir a última paródia Do galofrito Da Lady Gaga Que tá do caralho E também Se inscrever Nos nossos canais pessoais Canal do Medeire Canal do Cadore Aqui em baixo Um beijo No coração de vocês Povo Brasileiro Hahahaha 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 Hahahaha